Tudo bem, linda! Mais um vídeo do meu canal. Prazer pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic. Tá aqui no meu Instagram, me segue lá e eu faço vídeo react. E o vídeo react de hoje é mais uma da Luísa Sousa. Eu amo reage a Luísa Sousa, eu amo assistir a Luísa Sousa. Eu amo essa gata. Enfim, hoje é um remix que ela fez com o Davi Knaip, o MC Frog. O DJ Gabriel do Boral de Sentadona. Aquela música que tá super boboando no TikTok. Só que ela vai me ouvindo isso, vai me ouvindo isso, vai me ouvindo isso, vai me ouvindo isso, vai me ouvindo isso. Sabe? Eu sei que você sabe. Enfim, ela não é bomba nem nada, eles também, os dois são no momento. Estou dando música no TikTok, bora se juntar e fazer essa música chegar em mais e mais gente. Isso eu acho incrível. Então, bora assistir! Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, me ajuda nessa. Deixa seu like se você gosta de vídeo react. E também o comentário de algum vídeo que você quer que eu faça. Vamos lá, gente, tá no perfil da Luísa. Então a gata pegou pra ela, falou dar licença. Isso é o que eu faço, que vai ficar no meu canal, entendeu? Vou me monetizar com ela. Bora lá, gente. Bora começar. Ai, ai. Vamos assistir. Sentadona, eu amei a estética aqui. Ai, Gabriela do Morel. Ai, Gabriela do Morel. Ai, que gatinhos! Eu não ouvi ainda a música. Vocês estão mentindo, por aí, vocês acham que eu não fico sabendo, cara, eu vou dar anel. Hum... Chega de amazinho, cantando todo esse beat, toda molequinha é pelo beat. Mas não fiz a preocupação se chama de namorada. É um trap! Eu tô passado! Eu amei que ela pintou, é a casa dela, ela pintou esse bagulho. E as coreografias dela, arrasou. Eu tô passado com o trap da Luísa. Uh! Ela tá movendo... Eita! Ai... Eita! Gente, a Luísa não tá uma brincadeira, caraca! Gente, esse é no segundo look, que é um tênis de cor... Eu amo! Eu tô passada. Linda, eu amei! Peraí que a minha cachorra lá tá latindo, ó. Eu amei que a Luísa realmente me surpreendeu. Eu não tinha escutado a música, tipo, é um trap. Como assim? Eu pensei que ela deu... Sei lá, mano, ela só divulgou a parte dela sentadona, sentadona. Eu amei, amei, porque eu acho que deu um plus na música. Na verdade, eu nem escutei a outra música direito. Só aquela parte que mais estourou no TikTok. Apesar que ultimamente as músicas que estão estourando no TikTok, quando você vai pesquisar, é só aquilo mesmo. Ou um pouquinho a mais, ou a repetição. Mas enfim, eu acho que deu um toque muito incrível esse... Eu nunca vi a... Eu ia falar a Ludmilla. Nunca vi a Luísa cantando desse jeito. Eu amei, amei. Eu vou ouvir mais vezes, claro. Pra conseguir entender com mais precisão o que ela fala. Porque eu fiquei muito emocionada. Sobre os looks da Luísa. Eu amei que nas duas, ela tá com peças que são refeitas de outras peças. Por exemplo, aquilo é um tênis, o verde. O outro, eu sei que são meias. Eu amei ainda, ela fez uma luva com a meia. Eu amei. Amei também essa pegada. Porque o tênis, ele lembra isso. Lembra a Lacoste. Lembra a Playboyzinhos, sabe? Pessoas assim, Old Money. Então achei muito legal esse visual que ela pintou também a casa dela. Gente, eu amei. Sem falar que, tipo assim, já é uma marca da Luísa essas coreografias no chão. Ou uma coreografia bem trabalhada, como a gente viu em VIP. Vem aí vendo na última… Eu ia falar na última era, mas não. Desde que a Luísa chegou lá de Boa Menina, ela sempre traz coreografias, assim, surpreendentes. Muito trabalhosas, que caem no público, porque acaba sendo um desafio. Enfim, eu amei, 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 amei. E amei também a Luvinha, assim… A Luvinha não, como é o nome? A Raquete? Eu amei. Vamos fazer uma análise, que agora no final eu faço uma análise do que realmente eu entendi. E a Luísa, ela quis dizer o quê? Ela é uma grande gostosa, entendeu? E fim, né? Do começo ao fim, ela entrega beleza, carisma e sensualidade. Todo bonde. E deixa os dois, os três no final, perdidinho da Silva. É isso que eu acho sobre esse clipe e o finalzinho aí da Luísa. Agora me diz você, o que achou desse sentado na Remix, né, com o S2 no final, que é uma assinatura aí também da Luísa Souza? Deixa aqui seu comentário. Deixa o comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça. Te convido pra assistir outros vídeos aqui do meu canal. Gente, aqui eu tenho de tudo, inclusive da Luísa, eu reagi praticamente todos que ela fez desde que eu comecei a fazer o react. Então vou deixar aqui a playlist dela. Não esquece também de se inscrever e deixar o like. Até mais! Assim, Manual 3 E depois depois daqui de lain, eu vou deixar o link do Gelo Lewy Apagôs no próximo vídeo de cidade, reação do Gelo Melícã com o Rio de Janeiro söyleyeiro. Tchau, também.